Estamos aqui com mais um vídeo de conserto a domicílio, estamos atendendo o cliente dessa vez no supermercado Rede Plus E o defeito do micro-ondas pessoal, é porque ele não esquenta e o prato gira sozinho, tá? Ele chegou a uma época a girar e esquentar sozinho, estourou o prato, dessa vez ele parou de esquentar totalmente O defeito dele não estar esquentando e ele estar girando sozinho, é nessa peça que chama relé, é o relé da placa Então vou fazer a substituição e vou mostrar pra vocês Fiz a retirada da placa pessoal, para ser feito o reparo E essa peça aí que eu já tirei é a que está com defeito, tá? É o relé da placa Já fiz a troca, ali no canto tem a placa já pronta, já com o relé trocado E eu vou colocar de volta no lugar e vou fazer o teste pra vocês Mas também esse micro-ondas precisou ser trocado o magnetron O magnetron desse micro-ondas também estava com defeito Então eu já fiz a troca do magnetron também Começo já tirando os parafusos do magnetron que está apresentando defeitos E vou fazer a substituição por outro Lembrando pessoal, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal E se tiver uma dúvida, deixa nos comentários alguma curiosidade, tá? E voltando ao vídeo, já fiz a troca do magnetron Já está trocado Já coloquei os parafusos, vou colocar de volta os conectores no termostato E vou fazer o teste final pra vocês Já liguei ele na tomada Já coloquei o copo d'água e já deixei o tempo rolando de um minuto Pra poder mostrar ele esquentando Terminou o tempo de um minuto Abrir a porta pra vocês verem como é que está o copo E inclusive esse copo é aquele de plástico Já está até quase derreteu, de tanto que esquentou em um minuto Então o micro-ondas já está pronto Troca de relé da placa e magnetron Obrigado pessoal que acompanharam o vídeo E aí E aí